Sabe galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o seu dedo no like aí e vem comigo. Bom dia, bom dia. Madruguei hoje, agora são 6 horas, mas acordei 4h40. Tá frio. Eu estou indo pro meu novo trampo. Começar hoje, dia 1º de março. E eu tô em cima da hora, porque o lado ruim, o único lado ruim até agora, né, nem comecei ainda, mas desse trampo é que ele fica em torno de 1h20, 1h30 daqui de casa, fica longe, velho. Bom, e no decorrer do dia aí, ou da semana, eu vou estar gravando alguns vídeos e montando pra vocês conhecerem o novo trampo do canal. Vem comigo. Vem comigo. Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, o Yuji Dublador. Tem o Yuji Ator que tá aí atuando, né? Então, eu vou explicar pra vocês agora no comecinho do vídeo, o que vai acontecer no decorrer deste. Bom, eu vou fazer um resumo aqui pra não ficar muito tempo com tela pausada, beleza? Pra vocês terem o prazer de ver o decorrer da minha semana aí. Foi minha primeira semana de serviço. Não é meu caminhão, tá? Eu tô no caminhão do parceiro, do veterano, do amigo que está me ensinando. Inclusive tem seguidor aí já colocando apelido no caminhão, diamante negro, sei lá o quê. Não é meu caminhão, tá? Como é um serviço muito difícil de aprender, o fato não é nem ser carreteiro ou não. Tem que aprender a fazer carga. Qual carro pode colocar em determinada posição, altura, aprender a mexer na plataforma da carreta. E claro, também eu não tenho experiência com carreta, principalmente essa de um eixo traseiro só. Que ela pra esterçar, pra fazer curva, é a mais complicada, a mais difícil. Tá exigindo muita concentração e eu não posso ficar perdendo tempo gravando vídeo. Eu fiz vários takes de vídeo durante, no decorrer da semana. E como eu não fiquei falando durante o vídeo, né? Apenas a maior parte deles eu filmei. Eu vou estar narrando e explicando pra vocês. Vou pedir desculpas porque eu não utilizei o microfone. Então vai ter chiado raspando blusa no microfone. Então eu vou tentar minimizar o ruído aqui. Tenha um pouco de paciência, por favor. Esse meu sensei, esse veterano que tá me ensinando o trampo. Ele é seguidor do canal desde o Brasil. Tem 3 anos de Japão. E ele se inspirou no canal, no Yuji, no caminhoneiro. Veio pro Japão, primeira vez de Japão, esses 3 anos dele. Já tirou logo carteira de carreta e já pegou pra trampar com o caminhão. Tá? Ele é um cara muito gente fina, muito querido. Se tornou amigo. A gente não se conhecia pessoalmente até então. Só tinha contato por WhatsApp. Ele me chamou pra trabalhar com ele, né? A gente conversando. Ele falou que tava precisando. Me chamou. Tá me ensinando com muita atenção e muito carinho. Detalhe. Ele é tímido. Eu consegui arrancar algumas fotos dele só. Tá lá no Instagram e tal. Mas vídeo, sem chance dele aparecer. Ele não quer aparecer. Certo? Forte abraço pra ele aí, o Andrezão. Coincidentemente, ele postou foto no Insta dele lá. Ele tem primo dele que é seguidor. Serginho, forte abraço pra você, irmão. E tem vários amigos dele aqui do Japão também. Tem o Fogaça, que trabalha com caminhão também. Penso eu que tenha se inspirado no canal, né? Eu acho que sim. Tirou a carteira junto com o André. Forte abraço pra você também aí, Fogaça. E tem mais um que eu não me lembro o nome, velho. Ai, eu não lembro o nome. Mas um abração pra todo mundo aí, que é amigo do André. E é seguidor do canal também. Agora vamos pro vídeo. Vou descer meu primeiro carro aí da carreta. Transporta de tudo, tá, galera? A maior parte é carro usado. Em cima daí, Diogo? Em cima daí, Diogo. A gente pega muito carro em leilão e leva pra loja. E de loja pra leilão, tá? É basicamente esse tipo de trampo que faz. Aí o cliente tava levando os carros dele que não demorou pra vender na loja, pra vender no leilão. Porra, você tirou meu carro. Vai baixando lá. Meu carro. Eu nem faço ideia onde que é a baixa, mano. Eu não faço ideia, mano. É muito botão. Deve ser aqui atrás, mano. Vai abaixando a carreta. Não vou nem me arriscar. Você vê, né, que é treino. Hoje eu já consigo abaixar a carreta. Eu já sei mexer nos botões, né? E vou melhorar cada dia mais. Aqui. Essa altura mais ou menos? Mais baixo? Bora lá descarregar meu segundo carro. O perrengue é esse aí, ó. Eu tô gordinho. Caralho, eu vou ter que emagrecer, viado. Ai! Pode ter medo de altura. Nossa. Não agrece não pra ver se entra nos carros. Ai, ai. É o último pedacinho de vídeo que eu vou deixar mudo, tá? Por causa do barulho que ficou do microfone batendo na porta, na minha mão. Mas esse é o segundo carro, descido com sucesso. Já tamo no piloto já. O André é doido. Pra frente é até vocês dirige. Qualquer um dirige. O bicho pega nas curvas. Vai ter que virar logo ou é só reto agora? É no Inta só. É melhor parar em parada de cossuco, né não? Pode ser. Quantas horas tá dando aí? 12 e meia. 3 e meia. Tá bom. A gente vai colocar direto se quiser. Ou a gente faz um brinquês em dois mil. Se você topar, toca direto. Você não precisa mijar? Se você não precisa mijar, parando com o fio. É melhor, né? É. Mais fácil. Viro pra lá que aqui sobe. Viro aqui e aqui sobe. No meu segundo dia de manhã já tava decorado já. Pelo menos essa parte aí, ó. Tô murchando o bexigão da suspensão e erguendo a carreta numa caca hidráulica. Vocês vão ver que interessante são as cenas de acabado. No Brasil parece que tem assim também. Aí você tira as rodas. Abaixa ela numa caca hidráulica pra ela ficar apoiada na roda novamente. Com essa bexiga aqui da suspensão que eu murchei, né? Pra baixar a carreta. Meio perdidinho ainda na sequência. Esse modelo de carreta aí, a rampa, fica ali atrás da placa, né? Tem um encaixe ali, tem que baixar a rampa para não só pegar, que vai ser que os carros saem, né? O encaixezinho com trava. Devagarzinho e vai aprendendo, né? Aí, já sei abaixar a plataforma. Coisa que no dia anterior eu tava perdidinho. Tanto botão que tem. 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 Se inscreva no canal e ative as notificações. E aí Ufa! Galera, como eu vou ficar um mês rodando em dois Porque é um trampo complicado, né? De aprender Eu vou dormir nos carros Hoje nós vamos dormir numa mercedinha Banco de trás ali E vamos experimentar dormir numa merça hoje Quando eu era criança Eu brincava muito de carrinho, né? E tinha os dois preferidos Que era a cegonha E o pranchão que carregava a máquina Hoje eu tive o sonho Realizado De estar dormindo Dentro da cegonha Dentro de uma Mercedes Top de linha Com aquecedor de banco Massageador Banco de couro E atrás da gente Que está parada a carreta Carregando o maquinário Vou postar a foto para vocês verem aí É incrível Isso não estava nos meus planos Impressionante Eu vou dormir sentado No banco do motorista Mas pensa no banco Que espicha para lá Deita Massageia Esquenta O tanque dela Está mais de meio tanque Isso é coisa rara Isso aqui Ninguém é dono dessa gasolina, né? Eu vou dormir com ela ligada Porque está frio Não está ruim não, hein? Troquei o caminhão baú Por um trampo de cegonha E eu estou curtindo Espero que vocês gostem também Dê no like E torçam por nós Por mim E por nós Amo vocês Tamo junto